Eu não sei, eu nunca parei pra pensar. Eles só passavam muito tempo arrumando garota pra gente. E a Lara Jonas Dottir? Eu já falei que eu não sei quem é essa aí. O que faziam com as meninas? A gente jogava baralho. E a gente também comia o co-delas. O que acha disso? E elas faziam isso por vontade própria. Claro. Ninguém obrigava ninguém a nada. Primeiro...